E aí, MT, solta o beat aí, que as não vem na Cidão, tá com a show mesmo, hein? Límpido grave, a qualidade dos paredões Hoje o bonde tá formado pra instigar pro rolê Paredão já tá ligado pra essa show pra descer Ela brisou na minha meia, já vou logo te dizer Ela brisou na minha meia, já vou logo te dizer Quer andar na minha meia, já tá afim de rolezinho Quer subir na minha garupa, vem me conquistando assim Já joga o rabetão em mim, o rabetão em mim Já joga o rabetão em mim, já joga o rabetão em mim O rabetão em mim, já joga o rabetão em mim Já joga o rabetão em mim O rabetão em mim, já joga o rabetão em mim Já joga o rabetão em mim O rabetão em mim, já joga o rabetão em mim Límpido grave, a qualidade dos paredões Hoje o bonde tá formado pra esticar pro rolê Paredão já tá ligado pra essa chuca desse Relabrizou na minha meia, já vou logo te dizer Relabrizou na minha meia, já vou logo te dizer Quer andar na minha meia, tá afim de um rolêzinho Quer subir na minha garupa, vem me conquistando assim Já joga o rabetão em mim O rabetão em mim, já joga o rabetão em mim Já joga o rabetão em mim Já joga o rabetão em mim Eu me sinto em quatro na voz, hein? Tá o show mesmo